Fala aí, galera, belezinha? Como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Braçuca por aqui, trazendo um convidado especial. Se chama José Bonato, é um argentino que fala muito português, tem um amor especial pelo Brasil e vai estar aqui compartilhando com a gente uma parte da experiência dele aprendendo português também e muitas coisas sobre a vida dele, já que ele é psicólogo também, é conferencista, o cara dá palestra por vários lugares, é bem conhecido na Argentina. Então, com certeza vai ser uma boa conversa. Vou fazer algumas perguntas aí pra ele. Eu agradeço se vocês participarem nos comentários também depois, porque ele tem canal no YouTube, que eu vou deixar também na descrição, e vocês podem participar aí e ele vai responder essas perguntas que vocês tiverem, ok? Então, José, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado também por aceitar o convite de estar aqui no canal. Então, se você quiser aí dar umas boas-vindas aí, falar um pouquinho sobre você, alguma coisa que eu deixei de mencionar. Boa tarde. Como vai, galera aí? Muito obrigado a você pela invitação. Eu adoro o Brasil. Eu acho que sou mais brasileiro que a Argentina, eu tenho a alma brasileira. É, rapaz, cuidado com isso. O cara, cuidado com isso. Você fala aí. Os argentinos vão brigar com você, viu? Eu nasci aqui na Argentina, eu sou psicólogo, mas eu tenho um amor muito grande pro Brasil, porque desde pequeno que eu vou por feiras pro Brasil, pra diferentes lugares, eu comecei a aprender o idioma falando com a gente lá, depois procurava as letras, também pesquisava no YouTube, vídeos pra aprender a falar melhor, continuava com outros hermanos brasileiros, contato, porque, como outras vezes falavam com o Felipe, muitas vezes, tem na sua cabeça as palavras pra falar, mas se você não continuar falhando, vai perder o sotaque, vai perder a conversa fluida que a gente tem, e mesmo hoje em dia, que não tenho pensado voltar pra Brasil, pra proximidade, eu continuo falhando com a gente, continuo escutando música, que eu adoro. H3M é um quadro do Fortaleza do Brasil. Ah, cara, eu até comentei, cara, tá muito bonito, tá muito bonito esse quadro, e aí tem umas cores assim, bem chamativas. E eu adoro tudo, a música, eu adoro o futebol, a comida, as praias, as mulheres, tudo no Brasil. Beleza. A gente fica bem caladinho aqui, né? E, cara, por que é que tem tanta gente da Argentina aprendendo português? Porque eu estive em Buenos Aires faz pouco tempo, e eu escutava muita gente falando em português, muitos brasileiros, nas ruas da Argentina, e também tem muitos seguidores do canal que são da Argentina. Eu acho que, por não ter uma proximidade, porque são países limítrofes, e por uma questão econômica, é muito acessível pro argentino viajar pro Brasil. E como é outra cultura diferente, mesmo, tem muitas coisas em comum, também é outro idioma, outras praias muito melhores, e pro argentino é uma motivação ir pro Brasil diferente do Uruguai, que é muito mais parecido ao argentino, diferente do Chile, que é muito mais parecido ao argentino. Então, eu acho que por isso muitos argentinos vão pro Brasil, preferentemente, e a música brasileira também é bem diferente comparado à música uruguaia, ao chinês, que aqui nem se escuta, você tá contando muito funk, aqui é argentino, tá chegando o pagode, tá chegando o sertanejo, e forró, forró? Forró também ou não? Não tá chegando, eu conheço mais, não tá chegando muito. E essa é outra causa do porquê o argentino tá aprendendo português. Também é um idioma fácil pra aprender pro argentino, porque tem muitas palavras que se você não sabe nada de português, ou um brasileiro que nem sabe nada de espanhol, pode entender também. Não é como russo, ou um idioma totalmente diferente, que se você não consegue entender uma palavra, tá perdido, tem que idioma dele. Ou seja, a gente fala em português que dá pra se virar. Quando você fala que dá pra se virar, é que dá pra você aí entender alguma coisa, dá pra você viajar e passar alguns dias. Mas não se confie na ideia que é muito parecida e que você não precisa aprender nada, né? Porque no Brasil... Sim, tem muitas palavras que em espanhol significam uma coisa e no Brasil, em português, outra coisa totalmente diferente. se você não assiste os vídeos do Felipe, pode passar muita vergonha se vai pro Brasil. Então, eu aconselho a todo mundo que assista os vídeos do Felipe, porque, além de que eu viajei muito no Brasil, eu ainda continuo procurando músicas, letras, e falando com a gente, sempre eu aprendo palavras novas no canal do Felipe, eu sigo também no Instagram, e uma coisa boa que ele tá fazendo que eu acho muito legal é que cada dia eu aprendo uma palavra nova com ele. Palavras que não são do uso geral ou que são do uso geral, mas não são tão comuns que a gente pode entender como, por exemplo, bano, banho, banheiro, é algo similar. Uma palavra bem diferente, né? Algo bem diferente que você nem sabia e eu tô aprendendo muito através das histórias no Instagram do Felipe. Bacana, cara. E aproveitando que você falou sobre isso, os stories, é bem bacana e a ideia é que você também faça anotação, porque é uma palavra por dia, mas depois de uma semana você vai ter sete palavras e você só aprende através de repetição, não é somente conhecer a palavra, você tem que aprender, né? Então, eu gostaria de te perguntar uma coisa, José, qual é a recomendação, já que você fala português, você já teve contato com muitas pessoas do Brasil, o português pra você é algo cotidiano, né? Qual é a recomendação que você daria pras pessoas que não têm paciência pra aprender e se frustram? Ou seja, eu não tenho paciência e depois eu falo, não, não é pra mim esse negócio, eu não gostei de aprender idiomas, eu não tenho talento pra isso, não é pra mim, minha prima fala muito bem, meu irmão fala, mas eu não tenho jeito com os idiomas. O que você falaria sobre isso? É a coisa, tá boa, tá muito boa essa pergunta, porque não só com português, com qualquer idioma que você quer aprender, eu acho que é fundamental a paciência, a persistência, a constância quando você quer aprender um idioma, porque se eu quero aprender italiano, além do português, eu quero aprender qualquer idioma e uma semana eu tô muito motivado, tenho muita vontade de aprender esse idioma e pesquiso na internet, eu pratico, eu falo com um amigo que é dessa nacionalidade e depois, por um mês ou por uma semana, não consigo praticar e esqueço de aprender esse idioma e depois quero voltar e não tenho a fluidez que eu quisiera ter desse idioma, é uma coisa que é lógica, se você, como qualquer coisa na vida, não persiste, não continua aprendendo, continua se melhorando em todo aspecto, vai passar isso que acontece além do que uma coisa completamente normal em qualquer coisa da vida que a gente vai errar, que a gente vai se equivocar, que a gente vai ter a palavra na sua cabeça e quando quer falar não vai sonar igual que quando uma tá pensando, né, senhor? Então, se eu tenho esse pensamento desde o princípio que eu quero aprender esse idioma que eu vou me equivocar, que eu vou que eu falo uma coisa e vou dizer outra, que muitas vezes eu na minha cabeça vou ter tudo organizado e quando eu quero falar, vou falar tudo misturado, vou falar um pouco ruim, se eu tenho esse pensamento quando eu vou começar, por exemplo, no site do Felipe a aprender português, vou, não vou ser tão duro comigo mesmo à hora de eu errar, à hora de eu me equivocar, à hora de que eu esqueça alguma palavra, Porque você tá no começo, né? É normal, né? É completamente normal, e uma pessoa deve ter esse jeito de pensar, do pensamento antes de aprender um idioma. Por quê? Porque se tem na sua cabeça que ela não vai se equivocar, que vai ser tudo perfeito quando ele tá aprendendo um idioma, a primeira vez, a segunda, terceira vez que ela se equivoque em alguma palavra, vai se virar pra baixo. geralmente, quando uma pessoa fala ruim, e isso também é algo que eu assisti no pedido do Felipe, não lembro qual, que quando você erra alguma palavra, geralmente, no outro idioma, entendem igual. qual é o objetivo que a gente tem quando tá aprendendo um idioma? É se comunicar melhor com outra pessoa de outra nacionalidade. se você erra alguma palavra, alguma frase, geralmente, a outra pessoa se sentindo igual a que a gente tá falando. Mesmo agora, eu sei que tô errando muitas coisas que eu tô falando e não interessa isso porque eu acho... Tá indo muito bem, tá indo muito bem. Obrigado. Uma coisinha aqui, outra ali, mas tudo compreensível. Eu sei que o principal do meu mensagem tá chegando, o objetivo tá chegando e é isso que eu mais quero transmitir pra vocês. Bacana. E outra coisa, José, como é que eu... Porque você falou, né? Praticar, praticar é muito importante, mas muitas vezes o pessoal fala ah, eu não tenho com quem praticar ou eu não tenho tipo autoconfiança pra falar com uma pessoa que eu não conheço na internet e começar a desenvolver essa amizade, essa conversa inicial com alguém que eu nunca vi. Tem pessoas que tá acostumada somente com o seu grupo de amigos que é o mais comum, geralmente, né? E quando você começa a aprender o idioma, você tem que sair dessa zona de conforto, do seu grupinho de amigos e começar a se expor, né? Então, como é que eu faço pra ter autoconfiança pra fazer isso? Pra perder esse medo? Tem muitas dicas pra melhorar a autoconfiança que eu acho que é fundamental não só pra aprender o idioma, mas em geral. O que você não quer fazer na vida tem que ter uma autoconfiança, tem que ter confiança interior muito importante. Por quê? Porque isso leva aonde você vai. Você vai pro trabalho, tem uma baixa, qualquer coisa que aconteça no trabalho você vai se afetar por isso. Qualquer coisa que aconteça na sua relação também vai se afetar por a sua falta de confiança. Não só pra aprender o idioma, mas na vida em geral, É o que aplica pra tudo. Eu acho que a primeira dica mais importante de todas é ter um diálogo interno positivo. Isso é, a voz interna que a gente tem na sua cabeça que todo o tempo tá falando, mas além do que a gente não fala em voz alta... Mas alimentar isso. Tá ali. Todo o tempo tá analisando o que tá acontecendo. Se é coisa boa, se é coisa ruim, se eu tô me equivocando ou se eu tô acertando com o que eu tô falando, todo o tempo tá analisando. E quando a gente tem uma voz interna muito severa, muito dura consigo mesmo, é quando ele começa a se destruir a própria confiança. Então, a coisa boa é ter uma autoconfiança, um diálogo inteiro muito positivo. Se eu me equivoco, não passa nada, eu tô aprendendo. Outra coisa, outra dica também muito importante é ter a mentalidade de ganhar, ganhar. Sempre... Mesmo se eu erro, eu tô aprendendo uma eleição, eu tô aprendendo um aprendizagem... Eu sei mais otimista, né? Claro. Ou seja, eu nunca tô perdendo, eu sempre tô ganhando algo. Seja experiência... Mesmo se na vida eu tenho um resultado negativo, um resultado que eu não esperava, eu tô ganhando uma aprendizagem, eu tô ganhando uma eleição, eu tô ganhando uma ensinança que a vida me tá dando pra melhorar nesse aspecto. Então, se eu olho a vida com essa forma, esse jeito de pensar, sempre tô ganhando. em câmbio, se eu tenho a mentalidade de às vezes ganho, às vezes vou perder, às vezes vou me equivocar, além do que estavam falando recém que outro tema diferente respeito à autoestima, se eu acho que muitas vezes tenho que ganhar, muitas vezes tenho que perder, muitas vezes na vida você vai andar com a atitude de um perdedor, porque tá achando que você tá se equivocando, que você não deu pra o que você queria conseguir e tudo isso que você tá conseguindo. Então, a mentalidade que você tem que ter é sempre estar ganhando, mesmo quando você se equivoca, mesmo quando você erra, mesmo quando você não consegue o resultado que você tá procurando. Por quê? Porque sempre tá ganhando algo. Se você tem o resultado que você queria, é muito legal, muito bacana, porque você tava procurando isso e conseguiu. Se você não consegue o que você tava procurando, também tá ganhando, porque tá ganhando uma aprendizagem, tá ganhando uma lição, tá ganhando uma forma de não fazer isso de novo, desse jeito. Você vai se dando conta da coisa, né? Então, tipo, nesse caso, se você, galera, vocês estão vendo aí o vídeo, se surgir uma oportunidade de vocês ir a uma reunião de português com pessoas que você não conhece, não fique naquela coisa de eu só vou com o meu amigo, se o meu amigo não estiver aqui, eu não vou. Porque aí o seu amigo tá sendo uma desculpa pra você perder uma oportunidade. E depois você vai, você se expõe, e como você falou, você tem a mentalidade ganha-ganha, então se eu chegar no local eu gostei, maravilha, ganhei, mas se eu chegar no local não consegui me comunicar tanto com as pessoas, mas pelo menos eu conheci, agora eu sei como é que é, eu sei onde é o local, eu já dei o primeiro passo, talvez na segunda vez vai ser melhor, porque eu conheci uma pessoa que eu simpatizei nessa reunião, eu já não tenho que estar com todo mundo, eu posso sair com essa pessoa, tá passando um helicóptero aqui, mas bacana. Mesmo assim que você nem sabia antes de ir pra essa reunião, como ia ser o resultado dessa reunião, se você ia sacar algo positivo ou não, se você ia conhecer que vale a pena ou não. Quem sabe? Aqui é experiência, é aprendizado, sempre, né? Você tem que ver a vida assim, sempre. Você falou algo muito importante de sair da zona do conforto, porque muita gente está na sua zona segura, com todo o entorno que elas conhecem, e quando ela tem que conhecer pessoas novas, que é algo fundamental pra aprender outro idioma, você pode conhecer uma pessoa, duas, que falem português aqui na Argentina, ou três, mas se você quer realmente se comunicar com brasileiros, tem que, todo o tempo, estabelecer conexões novas, tem que ir desenvolver a amizade com as pessoas, se aprofundar um pouco. Isso. E quando a gente, hoje em dia, me escuta falar, eu, como falei recém, tenho que melhorar ainda um pouco a cidade, alguma coisa, mas a principal eu sei falar. E quando a gente me escuta falar, é como se você faz pra falar português, e não é de um dia pro outro, tem muitos anos que eu tô falando que eu perdi a vergonha, eu começo a falar com a gente, e quando por aí eu ia de viagem pro Brasil, a única pessoa que falava português com meus amigos era eu, que eles me mandavam pra mim pra falar, e eles não falavam, e podiam falar também, podiam se equivocar, e assim, é difícil que a gente progresse, porque não tá passando a ação, não tá se equivocando, é o que a gente tá falando recém. E outra coisa muito importante, tem uma dica que eu quero dizer pra gente, é se enfocar mais no esforço, como se fala em português esforço? Esforço, esforço. mais se enfocar no esforço que no resultado final. Por quê? Porque muitas vezes a gente se enfoca no resultado final. Eu tenho que saber falar isso pra aprender a falar essa ideia. Mesmo recém, que eu te perguntei, eu me lancei a falar dessa ideia sem saber como se falava esforço. E eu me lancei. Isso que a gente tem que fazer é se enfocar mais no esforço, que eu tô dando 100% de como eu sei falar português, e não tanto o esforço final que se eu me enfocaria no resultado final, tendria que ter a palavra certa, completa, correta, pra sim eu te falar o que eu dizer. E pra gravar, e pra gravar isso aqui, você tá aqui gravando o vídeo falando em português, cara, é uma experiência nova, imagino, tá assim numa entrevista diretamente com um brasileiro conversando em português e muitas vezes dá aquele receio, daquele medo assim, caramba, eu vou falar, o vídeo vai ser publicado, eu vou estar falando em outro idioma, eu sempre gravo em espanhol, mas você pensou, o que eu tenho a perder? Vou gravar o vídeo. Eu tô praticando português e aqui, você está aqui e com certeza vai ajudar mais pessoas que estão vendo os vídeos. Agora, uma perguntinha, José, como é que eu faço numa situação que eu queira ir embora do país, eu quero ir embora do país, fazer um voluntariado em outro país, passar um tempo fora, três meses, seis meses, mas eu tô numa relação e eu tô usando como desculpa a minha relação pra não concluir o meu sonho, de tipo, não, é que eu tenho uma namorada, eu tenho namorada, então, eu vou deixar pra depois, eu vou deixar pra viver isso quando ela puder ir ou quando ele puder ir comigo também, eu não quero ir só. Então, qual seria um conselho assim que você, se tivesse que dar um conselho pras pessoas que estão deixando de viver uma boa experiência por conta de estar numa relação no seu país? Eu acho que isso é uma situação muito particular de cada relação e o que eu aconselho é a comunicação, que fala muito com essa pessoa pra saber nessa relação que é o melhor pra fazer e pra saber eu mesmo que é o melhor pra minha vida nesse momento. Muita gente tá num momento que precisa viajar, precisa conhecer porque depois a vida vai passar e não vai ter essa possibilidade e mesmo se no futuro tem essa possibilidade de viajar, não vai ser o mesmo porque você vai ter muito mais anos e demais, mas outro tipo de gente da mesma idade tá num momento que tá construindo construindo muitas coisas junto no relacionamento que eles têm e demais e se viajar vai se estourar tá bem falado aí? Se? Se o quê? Se estourar a relação. Como se acabar? Sim, como se estropear. Ah, ok. Se vai acabar, vai se desgastar ou alguma coisa assim? Vai se desgastar a relação. Então, o melhor que eu sempre aconselho mais que nada uma pessoa que tá num relacionamento, com outra pessoa amorosa e demais é falar sempre. E falar não é só dizer as coisas como eu quero. Aí tem que ter três coisas, assim, claro. O primeiro é como eu falo pra outra gente. A maneira que você comunica a sua ideia. As palavras... Muito importante. Às vezes mais importante do jeito que você vai falar pra outra pessoa é o que você tá falando em si. Eu posso dizer a mesma coisa que eu vou viajar pelo mundo pra fazer um voluntariado e eu falo isso pra minha namorada. E se eu falo de um jeito é completamente diferente que se eu falo de outro jeito que ela vai entender melhor como eu sei que a ela lhe gosta ser falada. Isso é outra coisa muito importante porque muitas vezes quando eu falo isso pra gente a pessoa que está do outro lado acha que ele tem que falar como eu gostaria de ser falado. E isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque por aí eu gosto de ser bem direto e falo pra você diretamente como você fala aqui na Argentina ir para ele queira não. Sim, como direto ao ponto. Como você ir direto ao ponto. Direto ao ponto. E tem outra gente que se você fala assim ela vai dizer como vai dizer isso pra mim e ser um pouco mais suave. Não pode me dizer assim de uma. A maneira que você disse. Claro, se você conhece outra pessoa tem que saber como falar isso. A segunda coisa que é muito importante é no momento que você está falando eu posso dizer uma coisa pra você de um jeito que você gosta que você vai tomar bem mas se eu estou falando isso no momento que perdeu seu time do futebol ou no momento que você está muito cansado do trabalho eu posso falar bem isso do jeito que você gosta mas no momento errado eu vou ter um resultado ruim. E a terceira coisa que eu acho que é mais importante de todas é ter em conta como a outra pessoa vai se sentir se eu falo isso. Ok ou seja não é considerado somente o momento que você fala mas o que vai ocasionar isso que você vai falar. O objetivo da conversa tem que ser o sentimento que eu quero generar para a outra pessoa mesmo se eu acho que a minha namorada não vai gostar se eu vou me achar por um querido eu tenho que pensar qual é o sentimento que eu quero generar na outra pessoa eu quero generar um sentimento de confiança de tranquilidade então como eu posso falar para generar esse sentimento essa emoção na outra pessoa entendi é muito importante isso cara e muitas vezes essa esse ruído na comunicação e isso acontece muitas vezes no whatsapp e você manda um texto e a maneira que você escreve a pessoa interpreta de outra forma da maneira que ela quer interpretar ou que ele quer interpretar e começa tipo não mas eu não falei assim aí você vê pessoas lendo tipo José imagina cara a menina mandou uma mensagem para mim escreveu para mim mas você também não sei o que não sei o que aí eu falo aí você me pergunta mas ela mandou um áudio ou foi um texto foi uma mensagem de texto mas como é que você sabe que ela está falando com esse tom com essa maneira de falar então você está supondo então muitas vezes essa suposição faz você viver coisas que nem existe cara você está vivendo você está ficando triste você fica angustiado por coisas que nem existem isso é muito importante o que você está falando Felipe porque todo tempo a gente está analisando as coisas que passam está reaccionando de acordo ao estado do ânimo que a gente tem se eu estou contente eu estou motivado eu estou alegre é muito provável que por mais que você me fale uma brincadeira e demais eu vou tomar bem porque eu estou passando um bom estado de ânimo uma boa emoção que eu tenho neste momento mas se eu estou brigando com a vida que eu estou enrojado com muita raiva é muito problema que se você fala o mesmo eu tomo muito ruim isso que você me falou então começa a ver o lado negativo fazer comentários negativos como diz a frase que eu falo muito o que Juan fala de Pedro fala mais de Juan que de Pedro e na realidade fala mais do estado que está Juan que do que Pedro fez entendi é bacana essas análises pessoal se vocês quiserem se aprofundar mais nesses temas você tem uma página no Instagram muito bacana tem muito conteúdo cara eu estava vendo o teu Instagram tem muitas coisas interessantes lá inclusive pessoas que eu sigo também como o Tony Robbins o cara lá falando umas partes né eu adoro o Tony Robbins é o mentor muito bacana muita coisa interessante então se vocês quiserem se aprofundar mais nesses temas recomendo que vocês acessem aí também o canal no Youtube de José e também no Instagram e também tem uma página também né José tem sua página tem construção mas a gente já pode engraçar José Bonato de qualquer de qualquer como é José Bonato .com .com ok de qualquer forma você já vai ter aí um montão de conteúdo no Instagram e no Youtube pra consumir a outra coisa cara que eu queria perguntar aqui é você fala português de uma forma bem à vontade eu vejo você falando 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 eu não vejo você hesitando pra falar não vejo você você fala 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 sai um errozinho aqui outro ali mas você tem confiança pra falar e eu consigo te entender perfeitamente você já pensou em usar o português nas suas palestras em consultas que você dá nesse nesse ramo assim da psicologia sim já pensei é um objetivo pra pra o outro é viajar pro Brasil e dar uma palestra em português eu sei um sonho que bacana eu fico emocionado com isso cara porque você está em outro país dando palestra falando no idioma que não é o seu e você conseguir cativar a atenção das pessoas é muito bacana é muito bacana tipo às vezes eu estou aqui falando em espanhol um grupo de pessoas e o pessoal está me ouvindo e eu fico pensando caramba o espanhol tá bom porque se eu estou conseguindo aqui entreter essas pessoas eu acho que eu estou falando alguma coisa aí que dá pra entender então cara sucesso a gente tem que fazer uma gira com você vamos pra Estados Unidos falar em inglês você também fala vamos dar uma mistura ali cada um no seu ruro faz uma mistura depois no Brasil e também na Argentina e na Colômbia também vamos fazer uma gira mundial agora quem sabe agora estamos em dezembro de 2018 quando isso vai ficar colocado vai ficar na internet daqui a muitos anos a gente vai ver com certeza cara isso é o bom na internet isso é o bom na internet cara hoje só um comentário extra aqui antes de finalizar hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que o que foi que aconteceu você está tão triste não sei o que no seu vídeo eu falei eu triste no vídeo como assim como assim eu triste no vídeo como assim aí ela falou sim eu vejo muito teus vídeos eu vi um vídeo teu que você está muito diferente não sei o que muito animado o vídeo de 2014 cara você já faz 4 anos esse é um dos meus primeiros vídeos eu não tinha confiança para falar eu não falava dessa forma que eu estou conversando contigo aqui então eu estou falando assim pessoal então eu vou ensinar para vocês não sei o que eu não estou falando dessa forma assim mais cativante entendeu então eu falei eu não estava triste mas se você compara o meu estado de hoje com o estado de 4 anos atrás você vai pensar que eu estava triste porque eu estava começando eu tinha incerteza eu tinha minhas dúvidas para gravar os vídeos como você está falando agora é um resultado de anos de experiência de anos de falar a câmera que eu agora mesmo traio um amigo meu e vou botar aqui na minha câmera para falar e ele vai estar assim e eu na simples câmera você pode falar eu estou na minha casa tranquilo eu vou falar o que? eu vou falar o que? sim mesmo quando quando eu vou para a televisão que este ano comecei um programa aqui na Argentina falando de psicologia na televisão eu faço conta que estou na minha casa falando à câmera se você na sua cabeça está imaginando todos os possíveis escenários que você tem que muita gente na Argentina vai ver você se preocupa e você fica louco vai se lembrar a mitad das coisas vai se equivocar você tem que adaptar essa situação do jeito que você seja favorecido que você seja fortalecido que você seja com mais confiança ainda então agora eu estou falando como se fosse uma conversa de amigos totalmente relaxado não estou me enfocando não estou me enfocando em toda a gente que vai sentir que vai ser milha de pessoas que o objetivo nosso é poder ajudar toda a gente como você sempre faz como eu faço no meu canal também bacana a estratégia que eu tenho na minha cabeça é falar totalmente distendido bom demais bom demais isso que a gente tem que fazer também quando na sua vida tem que aplicar todo o conhecimento que vai sacar no seu canal do meu canal tem que aplicar assim tranquilo que a vida é para ser vivida com muita alegria é isso aí bacana você cara muito obrigado por participar aqui no vídeo você com certeza vai ajudar muitas pessoas com as suas ideias tomara que muitas pessoas possam conhecer o teu perfil no Instagram e o teu canal no YouTube também e um pouco mais adiante aí a tua página mas você já tem muito conteúdo para oferecer e eu vou ficar na expectativa do seu conteúdo em português também para você começar a compartilhar aí muitos temas que você vem aí compartilhando em espanhol neste momento no seu vídeo eu vou me comprometer de fazer um vídeo falando português com o título espanhol para a minha gente mas falando português para a pessoa opa beleza 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 vamos fazer isso então tá prometido não digo que você fala em espanhol porque você tem vídeos né já tem vídeos falando em espanhol com você sim eu tenho vídeo em inglês em espanhol e português beleza ok não tem excusa de não escutar Felipe aí espero mais adiante tá falando francês também italiano mas não sei queria só agradecer aqui cara pela presença pelo passo um grande abraço e sucesso cara você tá fazendo um trabalho excelente beleza você também vamos aproximar os dois e com toda a gente que tá mostrando levamos também tudo pra cima é isso aí vamos fazer a nossa parte valeu até mais cara tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma